Olá, bem-vindo de volta. Na nossa coleção de aulas, há uma em que a gente discute critérios de visibilidade tradicionais, de visibilidade por 2, por 3, por 5. Eu quero voltar hoje aqui, junto com você, a estudar critérios de visibilidade, mas critérios de visibilidade pouco comuns, não aqueles que a gente está acostumado a estudar. Eu quero começar aqui falando de um critério de visibilidade por 7. Então, vou escrever isso aqui, de visibilidade por 7. O critério de visibilidade por 7 que a gente vai usar aqui, ele é bem simples de implementar, bem simples de aplicar. Ele funciona da seguinte maneira, vou pegar um exemplo aqui. 182. Vamos verificar antes de aplicar o nosso critério que esse número, de fato, é divisível por 7. Bom, dividindo ele por 7, aqui eu tenho 2, 2 vezes 7, 14, a diferença será 4. Vamos abaixar o 2, 6 vezes 7, 42, e resto 0. Então, de fato, o 182 é um múltiplo de 7. O que esse critério que eu vou apresentar para você agora manda fazer é o seguinte, você tem lá o 182. Então, você vai separar o algarismo das unidades e, a partir de agora, você vai trabalhar com o que sobrou. Você vai trabalhar com o 18. Escreve ele aqui do lado. Você vai trabalhar com o que sobrou, com o 18. E do 18, você vai subtrair o dobro do algarismo das unidades que você acabou de jogar fora. Como você está jogando fora esse algarismo da unidade, o dobro dele é 4. Observe que essa diferença dá 14. E aí o critério diz o seguinte, se esse número que sobrou aqui é divisível por 7, então o número original, que era o 182, também será. Vamos a um outro exemplo. 273. Vamos verificar da mesma forma que fizemos com o 182, que ele é divisível por 7. Então, 3 vezes 7, 21. Aqui sobram 6. Vamos abaixar o 3, 63. 9 vezes 7, 63. E o resto é zero. Perceba que o critério vai funcionar de novo. Eu tenho 273. A gente vai tirar o algarismo das unidades. O que sobra é o 27. E desse 27, eu vou subtrair o dobro do algarismo das unidades. Perceba que essa diferença dá 21. Como 21 é divisível por 7, isso me permite concluir que o número original, o 273, também é divisível por 7. vamos usar agora esse critério para um número maior, para ver como é que isso funciona. Eu vou usar aqui o 1785. Qual é a operação que a gente tem que fazer aqui? A gente combinou que jogaria fora, tiraria o algarismo das unidades e a operação que eu preciso fazer aqui é 178 menos duas vezes o algarismo das unidades. Então, isso aqui é 178 menos 10, que dá 168. Bom, confesso a você que olhando para o 168, eu não sei de cabeça se ele é divisível por 7 ou não. Mas o método me permite continuar repetindo o procedimento. Então, eu vou repetir esse procedimento aqui, em cima agora do 168. Então, qual é a operação que a gente vai fazer? Tira o algarismo das unidades e aqui eu faço 16 menos duas vezes o 8. 16 menos 16 deu zero. Vamos fazer agora com 1786. vou separar o algarismo das unidades e a conta vai ser 178 menos duas vezes 6. Isso é 178 menos 12. Quanto é que vai dar isso? 166. Quando eu olho para o 166, eu não sei se ele é divisível por 7. Então, eu vou repetir o processo em cima do 166. separo o algarismo das unidades, 16 menos duas vezes o algarismo das unidades. Isso aqui está dando 16 menos 12 que é 4. Bom, o que o método mostrou para a gente aqui? O método está dizendo que 1785 é um múltiplo de 7 e que o 1786 não é o múltiplo de 7. Aliás, de fato, se você pegar esse número aí na sua casa e conferir, faça a divisão no braço da maneira convencional que você vai ver que ele é divisível por 7. E aí, você não precisa nem fazer essa conta, dividir esse aqui por 7, porque verificado que esse aqui é um múltiplo de 7, como esse aqui é o sucessor de 1785, é óbvio que na divisão por 7, ele deixará resto 1. Note que o nosso método mostra que o número não é divisível por 7, mas ele não preserva o resto. O resultado que aparece aqui no final é só um indicativo de que ele não é divisível por 7, mas não é o resto da divisão. Outra coisa, o método me permitiu concluir que 1785 é um múltiplo de 7, mas também permitiu concluir que esse número intermediário aqui, o 168, também é múltiplo de 7. Então, os números que aparecem ao longo do meu processo aqui, se o lá de cima for divisível por 7, os outros também serão. Vamos agora tentar entender por que esse critério funciona, por que esse método funciona. Na verdade, o que eu quero demonstrar aqui nesse momento é essa relação de 6 somente ser. Se o número N é divisível por 7, então, essa continha aqui, que foi o que a gente fez lá, é divisível por 7. E, se isso aqui for divisível por 7, o número N será divisível por 7. Nota que eu simplifiquei, escrevendo o nosso número N de uma maneira peculiar. Tirei o algarismo aqui das unidades e, tirando o algarismo das unidades, colocando ele à parte, o restante sempre será um múltiplo de 10. Então, por isso, eu escrevi o nosso número N da forma 10A mais B. E aí, o que a gente efetivamente está fazendo no critério é tira esse B, quando a gente tira esse B, o nosso número diminui uma casa. Portanto, é como se eu dividisse ele por 10. Então, eu fico com A menos o dobro do algarismo das unidades, que é o que está representado lá. Bom, eu vou fazer primeiro a volta, ou seja, eu vou partir dessa premissa e vou concluir que isso aqui é verdade. Então, nosso ponto de partida é a garantia de que A menos 2B é igual a 7K, em que K é um número inteiro. Ou seja, A menos 2B é um múltiplo de 7. Bom, se eu multiplico por 10, eu fico do lado esquerdo com 10A menos 20B igual a 7 vezes 10 vezes K. Portanto, esse número que era múltiplo de 7, por ter sido multiplicado por 10, não deixa de ser múltiplo de 7, ele continua sendo um múltiplo de 7. em seguida, eu vou usar um truque algébrico aqui, que é o seguinte, eu vou adicionar dos dois lados da igualdade esta quantidade aqui, 21B. Bom, para não desfazer a igualdade, se eu adicionei de um lado, eu tenho que adicionar do outro. e aí, perceba que isso daqui continua sendo um múltiplo de 7. Então, eu posso dizer que 10A, aqui eu vou fazer a conta, menos 20B com mais 21B, isso dá mais B. Eu posso dizer que isso é igual a esse resultado, só que esse resultado continua sendo um múltiplo de 7. Então, o que eu estou garantindo? Se A menos 2B é múltiplo de 7, então, o número escrito nessa forma, que é o nosso N, também é um múltiplo de 7. Então, está provada a volta. Agora, nós vamos provar a ida. Bom, para provar a ida, nós temos, nossa premissa é que esse número é divisível por 7. Então, nós temos a garantia de que 2A mais B é um número na forma 7 vezes K, mais uma vez, esse K é um número inteiro. E aí, mais uma vez, a gente vai recorrer aqui a uma engenhosidade da aritmética. Nós vamos escrever esse B como 21B menos 20. Nota que é o B que estava lá, só que eu escrevi diferente. Daqui a pouco eu vou comentar por que eu escolhi o 21 e por que eu escolhi o 20. Por que eu não fiz, por exemplo, 23 menos 22? Isso aqui é um múltiplo de 7. na sequência eu vou pegar o 21B e vou passar para o segundo membro. Então, eu vou ficar com 7K menos 21B. Note que como 21 é múltiplo de 7, esse número aqui é um múltiplo de 7. Então, nesse momento eu concluí que 10A menos 20B é um múltiplo de 7. Então, eu vou escrever isso assim, 7K' que já não é mais o mesmo K. Agora, perceba que no primeiro membro eu poderia ter colocado 10 em evidência. Vou fazer isso aqui mesmo. em vez de escrever 10A menos 20B eu vou escrever 10 que multiplica A menos 2B. E aqui vem um momento importante que é o seguinte, nós vamos usar aqui um lema que nós demonstramos numa outra aula que eu espero que você assista. O lema é esse aqui. Se D divide o produto de dois números mais o D é primo com M, ou seja, essa informação aqui está dizendo que D e M são primos entre si. Se essas duas coisas acontecem simultaneamente, eu garanto que o D divide o segundo número. Então, se o D divide esse produto e é primo com esse aqui, com o primeiro, então ele necessariamente divide o segundo. E é isso que nós vamos usar aqui. Observe que o 7 divide esse produto, o produto do 10 com o número representado por A menos 2B. Então, o 7 divide esse produto. Só que o 7 é primo com o 10. o MDC deles dois é 1. Então, a conclusão é que o 7 divide o que está aqui nesse retângulo que é o A menos 2B. Então, a conclusão é que o A menos 2B é um múltiplo de 7. E assim está provado a ida. o que faz essa ideia funcionar é que a gente está desmembrando esse 1B numa soma ou numa diferença, no caso aqui é uma diferença, de dois números. E esses dois números, um deles é múltiplo do divisor e o outro é múltiplo de 10. Por que um deles tem que ser múltiplo do divisor, ou seja, do 7? Porque aqui eu tenho um múltiplo de 7. Quando eu passar o 21B para o segundo membro, eu preciso que isso continue múltiplo de 7. Então, é importante que esse cara seja um múltiplo de 7. E por que o outro número precisa ser um múltiplo de 10? Porque em algum momento eu vou colocar o 10 em evidência e eu quero que o resultado aqui fique inteiro. Se isso aqui fosse 21, ao colocar o 10 em evidência, aqui apareceria 2,1. Então, a ideia foi essa aqui. É tentar pegar o 1, que era 1B e desmembrar isso em uma soma ou em uma diferença de múltiplos. Um múltiplo do 7 e outro múltiplo do 10. E nós conseguimos achar isso. Achamos que o M vale 3, que deu 21, e que o N vale menos 2. Portanto, deu 20. Bom, será que eu sempre consigo encontrar esses dois valores que me permitem abrir o B numa soma ou numa diferença? Quem me garante isso é um resultado que a gente estuda numa outra aula, que é a relação de Bisú. Dados os dois números A e B inteiros, existem M e N tais que AM mais BN igual ao MDC de A e B. No nosso caso, A e B são 7 e 10. E aí, como esses dois números são primos entre si, ou seja, o MDC deles é 1, eu sempre consigo encontrar esse par M e N. Aliás, foi essa primalidade entre o 7 e o 10 que me permitiu seguir da penúltima linha para a última linha. Eu só consigo provar essa ida, garantir essa ida, graças a essa primalidade entre o 7 e o 10. Ou seja, se aqui, em vez do divisor 7, eu tivesse o 2 ou 5, ele não seria primo com 10 e essa passagem não estaria garantida. Então, é importantíssimo para essa demonstração que o divisor, o 7, seja primo com o 10. Espero que você tenha gostado. que você tenha gostado.